Estamos aqui diretamente do Pantanal, Ministério do Meio Ambiente, representado pela Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, juntamente com o ICMBio e com o Instituto Homem Pantaneiro, para a gente acompanhar um dos projetos do Ministério do Meio Ambiente na Agenda de Recuperação da Vegetação Nativa, que aqui especificamente no Pantanal estamos conduzindo, mas essa agenda tem atingimento em todo o território nacional, com atuação forte em todos os biomas. Só aqui, no Bioma Pantanal, a Secretaria da Amazônia possui seis projetos voltados para a recuperação da vegetação nativa. Esse projeto vai recuperar 30 hectares de áreas degradadas e hoje a gente veio aqui acompanhar essa agenda, inclusive com o plantio de uma árvore, um hiperrosa, e vamos desenvolver ainda mais esse projeto e ampliar esse projeto que é muito importante para a Secretaria, para a Agenda de Recuperação e para o Ministério do Meio Ambiente. Really?